Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Minuto Mágico na Lógica com Luiz Telles. Vamos ver? Vamos ver como é que a gente consegue responder questões rapidamente em poucos segundos, até menos de um minuto? Vamos lá? Olha só, dica número 19. Assinado a alternativa que apresenta a negação da proposição. Se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. Primeira coisa, negação do si, nunca pode ter outro si. Então, a gente descarta essas daqui. E para você negar uma condicional, você tem que manter a primeira. Ele tem que falar que o suspeito está na cena do crime. O suspeito está na cena do crime seria a letra A. Então pronto, aqui é o gabarito que está dizendo que não é. Já descartou. Só sobrou a letra A. Ok? Rapidamente, em poucos segundos, em menos de um minuto, Minuto Mágico na Lógica. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.